Bom gente, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como é que a gente vai vestir a coelhinha, né? Bom, eu vou, para a gente fazer o revestimento da perna, eu vou cortar um pedaço de pelúcia e vou, com a ajuda da cola quente, colar na perna, dessa forma. Colo primeiro essa parte e aqui a gente puxa e une aqui. Vou fazer a outra agora e volto para mostrar a vocês. Agora eu cortei um pedaço de tecido de aproximadamente 20 centímetros, vou virar o nosso coelhinha de costas, vou colar aqui, nessa região, para a gente poder fazer a calcinha da coelha. É muito fácil, gente. Aqui a gente vai passar essa parte por baixo e vamos colar aqui. Passamos cola quente aqui na lateral, para que tabe essa parte aqui, tá? Colar, a gente vai colocar aqui, viramos e a gente cola aqui. Aí está, tá vendo? Aqui a gente dá uns pontinhos de cola aqui, só para não aparecer a parte do revestimento embaixo, para ficar só a parte da pelúcia, tá vendo? Vamos retirar as linhas, os excessos. E aí está o primeiro passo. Agora, com um pedacinho de retalho estampado, a gente vai fazer a manga da blusa. Vamos passar cola e colar bem rente com o braço, dessa forma, que a gente vai circular e colar do outro lado. Colei retalho nos dois bracinhos, tá vendo? E o restante do retalho a gente colou nas costas e no peito da nossa coelhinha. Aqui está. Bem, eu pedi para minha mãe fazer, tá vendo? Essa mini saia, tá vendo? Para a gente colocar. A gente vai vestir, está com elástico. A gente vai vestir na nossa coelhinha. Até mais ou menos na altura do retalho que a gente colou, tá vendo? E aí, aqui agora, mesmo assim, a gente vai colar. Mesmo estando presa no elástico, a gente vai colar. A gente vai colar aqui direitinho. Agora, cortei um pedacinho de feltro, de aproximadamente 15 centímetros, para a gente poder fazer um avental. Vamos passar cola quente aqui na frente da saia e vamos colar. Uma outra tira a gente vai utilizar para fazer a alça do oriental e vamos prender cá atrás. Passamos cola quente também. Passamos cola quente também. Passamos cola quente também. Passamos cola quente. Passamos cola quente também. Passamos a limpa. Aí está! um outro tom de verde eu cortei essa figura vou passar cola aqui na extremidade e fazer uma dobradura aqui pra gente improvisar um bolsinho pro avental da nossa coelha fiz um pequeno lacinho de fita de cetim e vou prender aqui no meio do bolso só pra dar um detalhe agora a gente vai passar cola e vamos aderir aqui aí está gente com fita larga de cetim a gente vai criar um laço pra gente prender o pescoço pra dar um acabamento e aí e aí e aí e aí e aí e aí cortei uma figura triangular pra gente improvisar pra gente improvisar um mentecinho na cabeça da coelha e aqui pra não ficar essa ponta solta a gente passa um pouquinho de cola quente aqui agora pra dar um acabamento nas mangas do vestido eu vou cortar um pedaço eu vou cortar um pedaço eu vou cortar um pedaço de barbante vou dar um nó aqui bem no cotovelo e vim trançando transpassando assim ó e aqui a gente dá um nó bem firme então dá um maçarote vamos fazer do outro lado agora a gente vai improvisar os pés a gente vai eu fiz um bolinho de jornal tá vendo gente modelei de uma forma meio retangular e a gente vai só passar um pouquinho de cola quente aqui pra não ficar desfazendo o montinho e vamos pegar e colar nesse arame que já tinha aqui tá vendo você pode usar fita crepe também aí a gente vai pegar um pedacinho de retalho cortar e a gente vai envolver isso aqui mas a gente cortou aqui pronto aqui a gente vai colar as pontas com cola quente agora a gente vai pegar aquele mesmo barbante a gente vai dar um nó aqui na canelinha da nossa coelhinha e a gente vai fazendo assim e aí e aí pra fazer um acabamento a gente vai colar essas pontinhas aqui aí está gente nossa coelhinha pra presentear na Páscoa espero que vocês tenham gostado se você gostou dá um like nesse vídeo aí pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo e se você não se inscreveu no meu canal ainda aperta aí o sininho e ativa as notificações pra você receber aviso todas as vezes que eu postar um vídeo um beijo e boa Páscoa pra vocês Tchau! 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 Tchau!